Música Galera, estamos aqui no Pet Truck da Zen fazendo Juba As 9 horas da noite, em pleno domingo Ó o jubilho secando O Zen mascote já tomou banho com a bela hidratação Vamos lá É o Pet Truck da Zen Entre em contato, só marcar o horário Entre em contato no WhatsApp 995599636 E também tem a opção do QR Code Já entra nas redes sociais, curta o nosso vídeo no YouTube E fique por dentro das novidades da Zen Sturk Animal Música